Gente, se liga nessa mulher, ela tá testando esse creme viral de extrato de mel que remove todos os cravos da pele instantaneamente. É mentira isso, ô Bê! Essa cara cravosa, vamos acabar com isso agora, vem. Nossa, meu Deus. Máscara de terapia de mel. Eu vou resumir pra vocês tudo que vocês sentem mandando ali. Tá falando que tira o ácido do ferrão dos espinhos das abelhas, tá? Dá pra ver que ela é bem difícil de abrir e tá bem lacrada, né? Bom, gente, descobrimos que eu tava sendo burro, porque aqui embaixo já tem aqui uma... Nossa! Embalagem bonita simbolizando aqui. Que linda! Nossa, eu amei. Juro por Deus. Experiência de asiático pra produto de beleza é sempre muito fora, né? Embalagem é sempre muito bem feita. Caramba, Nenê, onde você viu isso aqui? Bem minimalista, né? Não tem muito segredo. E olha que da hora, mano. E aí a quantidade é tipo... E ó, você vê que tá selado por causa disso. Eu nem tô apertando. Olha isso, e parece mel. Aqui, né? Mano, eu vou comer? Mas não tá parecendo um creme, tá parecendo mel puro. Será que tem algum segredo? Não, não posso. Comer o vídeo? Pô, gente, eu vou testar. Você vê que assim, logo quando você abre já tá saindo. Mas como que vai ficar da cor que tá na imagem? Eu acho que tem que esperar secar. Será que é depois que seca? É, eu acho que ele meio que vira tipo um papel, sabe? E assim, ele é geladinho, mas na hora que ele sabe... Você não tem... Sabe pessoa que tem aflição de quando você passa creme e muito gelado? Você fala, ô, isso aqui é um mel bem ambiente, você não sente aflição na hora que passa na cara, mas tem que esperar virar uma máscara pra tirar? Que geralmente é isso. Vamos esperar uns 10 minutos? 10 minutos? Era pra você ser mais útil e saber ler o que tá escrito aqui. Não parece pra nada, né? Não. Tá vendo uns bichos nele, gente, o mel é bom, o mel é bom. Ó, eu já esperei 10 minutos isso na minha cara, porque você ficou falando que é resolver meus cravos e não tá nem dando sinal que vai virar uma máscara. Tá falando aqui na caixa que é 25 minutos, eu vou dar mais 15 pra você, pra bloquear seu cartão de crédito. Eu preciso tirar esses cravos, gente. Não, Vitor, pelo amor de Deus, você fica comprando essas coisas, eu falei pra você parar já. Tá sangrando, ô, o que que é isso? Tá sangrando minha pele? Tá. Tá bom, sério? Tá doendo aqui? Não. Parece que cortou a pele dele, eu acho que eu fiz. Tirar? Olha, eu não tô... Ah! Era do seu bem! Porra! Não, velho, volta aqui, desculpa. Ó, gente, machucou a minha pele, eu dei 25 minutos, o negócio ainda tá em formato de creme na minha cara, não funcionou, fica um cheiro bom de mel, acho que a única vontade... Porra! Calma, calma! Ah! 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 colors!